Estou de volta e dessa vez aqui eu trouxe um vídeo de review do iCreators, a atualização que saiu aí, junto com a atualização do iFarmcraft. Como são dados diferentes, eu falei que cada hora eu vou trazer uma review. Na segunda-feira teremos outro vídeo, que é o vídeo da review do iBiomescraft, o meu addon de biomas que também atualizou junto com o iCreators e com o iFarm, caso você queira usar ele junto. Bom, essa aqui é a versão 3.0.11 do iCreators e ela, apesar de não ter muitos novos animais, etc, ela foi uma atualização muito necessária, porque quem joga com o addon sabe que esse iCreators, na última versão que eu lancei, ele tinha um problema muito ruim de um lag muito forte, lag de server time, que é aquilo ali que eu estou mostrando para vocês. E aí ele ficava muito alto. Quanto mais alto esse número é, mais lag fica. Às vezes você quebra um bloco e o bloco volta, ou então você bate numa entidade e ela fica flutuando. E agora eu tirei esse problema, pelo menos assim, tirei mais de 90% dele, ainda tem uma parte, não está 100% ainda, mas enfim. Foi uma atualização muito importante para poder corrigir muito bug, muito problema, muitos erros, então vamos lá conferir tudo. Vou começar aqui com os itens, mas antes eu queria pedir para vocês para me seguirem lá no Twitter e no Instagram, porque no Twitter eu sempre posto lá fotos e imagens, vídeos também do desenvolvimento dos addons, tá? De todos eles eu posto e no Instagram para a gente poder interagir lá no direct, você me manda uma mensagem que eu vou te responder. Eu sempre respondo todo mundo que me manda mensagem lá, tá bom? Então vai lá e me segue. Link na descrição. Bom, começando aqui com os itens. Esse daqui foram mais alteração, esses quatro primeiros, que são esses ovos aqui que tiveram alteração na textura deles. Lembrando que o ovo do avestruz, você pode arremessar ele e o ovo de marabu também é a mesma coisa, você pode arremessá-lo. Tem aqui o ovo de jabuti, que você pode colocar no chão, e o de crocodilo. Temos aqui também uma alteração e melhorias na muda de baobá, que é aquela árvore ali. Antes você poderia plantar ela e depois de 20 minutos ela crescia. E agora o tempo se tornou aleatório. Isso quer dizer que se você colocar várias aqui, elas podem crescer rápido ou podem crescer de forma lenta. Se você aumentar o tempo do jogo com esse comando, você meio que vai conseguir fazer elas crescerem mais rápido, dessa forma. E agora você também pode crescer as mudas de baobá aqui, utilizando farinha de osso. Tivemos aqui melhorias no barco, que eu vou mostrar quando eu estiver mostrando entidades. Uma alteração no couro do crocodilo também, que antes ele tinha muito pixelzinho assim. E aqui, alteração também nessas duas plantas, que eu vou mostrar ali nos blocos. Tivemos aqui a adição de três novos itens. O aperitivo de cupim, a pele de zebra e o manto camuflado de zebra, que já já eu vou explicar a função. E o talismã, que também vou explicar a função para quem ainda não entendeu. Cheguei aqui na zona dos blocos para poder mostrar para vocês tudo ou quase tudo, porque teve muito detalhe técnico em cada bloco. E eu não vou mostrar todos esses detalhezinhos para vocês, porque acho que pode ficar muito cansativo e não tem necessidade. Então eu vou mostrar o principal. Aqui, quando vocês verem aqui, se eu esquecer de falar, quando vocês verem alguma ferramenta perto dos blocos, é a ferramenta que você vai utilizar para coletar o bloco. Se você utilizar aqui, se você coletar aqui as pedras com a mão, ela não vai dropar, tá? Então se você quiser coletar essas pedras, você precisa usar a picareta. Tivemos aqui a adição de um novo bloco, que é a terra grossa compactada, tá bom? Essa terra grossa compactada, ela vai gerar em caminhos, como se fossem pequenos rios. Falo rio por causa do formato, que vão gerar pela savana. E você pode estar interagindo nela com farinha de ossos para conseguir plantas da savana, essas plantas aqui. Teve uma alteração aqui nos modelos e na textura dessas pedras. Tivemos aqui uma alteração no carpete. Essas plantas aqui também receberam uma melhoria na textura, que essa textura delas era muito escura e você não conseguia distinguir da grama direito. Além de uma melhoria aqui no hitbox delas também. Você pode estar pegando aqui e interagindo com farinha de ossos. Tivemos aqui também uma alteração na textura do tronco do baobá. E aqui você agora pode utilizar a tora do baobá na direção que você quiser. E você também pode descascar as madeiras aqui, ó. Eu vou colocar mais uma aqui para poder mostrar para vocês, ó. Ó. Você pode descascar elas dessa forma aqui. Bom, agora chegando aqui na parte desses dois ovos, temos aqui o ovo de crocodilo do Nilo. E o ovo de jabuti, que para você coletar, você precisa aqui de utilizar a enxada. Esses ovos aqui, eles nascem sozinhos, tá? Além deles nascerem e darem origem aqui a três jabutis e aqui a quatro crocodilos. Se você pular em cima deles, você tem uma probabilidade de quebrar os ovos. Aqui temos o bloco de cupim, que agora ele não vai mais gerar cupim sozinhos. Antes eles geravam assim, ó, pelo bioma de savana. Mais ou menos isso daqui. E aí eles geravam cupim sozinhos a cada um certo tempo. Você tem que meio que interagir com o bloco, para o bloco poder gerar o cupim. Dessa forma, ó. Bom, cheguei aqui aos animais. Aqui eu tive que anotar, porque é muita coisa e eu não ia lembrar de mostrar tudo isso para vocês. Então eu fui lá e coloquei nas plaquinhas as principais mudanças, tá? Não tivemos animais novos, foram mais mudanças mesmo. Aqui tivemos uma correção aqui da animação com as partículas de água. O elefante, ele faz uma animação jogando partículas de água para o alto. Mas ele estava com um bug de que quando ele arremessava as partículas para o alto, a tromba dele ficava travada e não saía partícula. Isso só às vezes, tá? Não era sempre. Então, isso foi corrigido. Tivemos aqui também uma alteração. O avestruz, ele estava pulando muito alto. E quando eu falo pulando muito alto, ó. Isso daqui é uma altura normal. Cinco blocos. Mas o avestruz estava pulando até mesmo mais de 90 blocos. E também, eles estavam andando sentado. Às vezes, você sentava ele. E aí, meio que você conseguia andar com ele sentado. Tivemos várias alterações do cupim, que eram os verdadeiros causadores de lag. Então, tivemos muita, mas muita correção para eles. Mudança de comportamento, de animação. Eles até ganharam antenas ali, que antes eles não tinham antenas. E agora, eles escalam as paredes, igual vocês podem ver aqui. Não levam dano de queda mais. E também, eles podem ocupar ninhos, né? Esses ninhos aqui. E eles também podem ocupar aqui, essas madeiras. Cadê? Essas madeiras aqui, transformando em madeiras ruídas e infestadas. Os guepardos tiveram várias correções também. Eles agora vão evitar a aproximação com o jogador. Estou aqui no survival. Vou colocar ele aqui. Ó, ele correu. Mas se eu ficar muito próximo, ele vai querer me atacar. Outra mudança é que agora eles estão mais lentos na hora que eles vão fazer o movimento de ataque. O tamanho dele também foi ajustado. E aqui, nos jabutis, tivemos aqui a correção dos tamanhos variados. E antes, eles tinham aqui esses mesmos tamanhos que eles têm agora. Porém, quando você reproduzia ou domesticava eles, você não conseguia obter o tamanho correto. Uma coisa que eu tenho que lembrar também, é que eu não coloquei aqui, mas que eu estou lembrando agora, que eu corrigi. Era que antes, quando você domesticava um animal e você fazia esse animal ficar adulto, você crescia ele com algum alimento, ele não saía do grupo de filhote. Isso quer dizer que ele continuava ali sendo filhote, porém grande. E também agora você pode utilizar etiqueta em qualquer animal do Adam. E tivemos aqui uma alteração, na verdade, de comportamento em todas as antílopes. Também em girafas e outros animais herbívoros. Que agora eles não causam mais aquele lag de server time. Chegando agora aqui no hipopótamo e no crocodilo, eles agora vão nadar na superfície da água corretamente, sem ficar pulando. E também o crocodilo não vai mais grudar no jogador. Também alterações na águia, que agora ela vai soltar apenas no chão. E aqui tivemos várias alterações nos leões e nas leuas, que eu vou mostrar depois. Primeiro eu vou mostrar aqui o barco de Baobá, que agora ele fica parado na água de forma certa. Antes ele ficava pulando, o que não fazia sentido. Chegando aqui nos leões, um raio de ataque diminuído. Já a leoa passou para 35 blocos. E agora o spawn de grupos melhorou, porque antes, às vezes, dava um spawn de um leão com 5 leoas filhotes. E isso estava bem bugado, porque a intenção era que desse spawn de leão junto com umas 2 leoas e uns 3 filhotes. Essa era a intenção. E agora isso está funcionando corretamente. Como eu já falei, isso não serve só para os leões, isso serve para os outros animais também. Que agora os filhotes que estiverem domesticados e se tornarem adultos, eles vão ficar adultos corretamente. Quando você tem um filhote de leão domesticado e você cresce esse leão, ele pode gerar tanto com a juba preta, quanto com a juba marrom. E agora eles também vão atacar os animais vanilas. Isso também serve para o guepardo, que antes eles não atacavam porcos, etc. E agora eles atacam porcos, galinhas, ovelhas. Então esse ataque voltou a funcionar corretamente. O guepardo tem uma prioridade de ataque menor. Ele não fica atacando o tempo inteiro, por isso que ele não atacou ainda. Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segunda-feira tem review do iBiomesCraft, que teve muita novidade também. Trabalhei bastante e que eu acredito que vocês vão gostar muito, porque ele está muito legal. Os biomas estão muito lindos e então eu vou trazer essa review para vocês também. E aí na outra semana, assim que passar o vídeo de segunda-feira, na quarta, na sexta e nas outras semanas, eu vou trazer vídeos aí sobre as atualizações que estão por vir. iDino, iFantasy, iCreators também, etc. Tá bom? Então te vejo lá, falou e fui!